É isso, prefácio, Lennon, decida correr atrás do que te motiva Eu já pensei em tanta coisa antes de fazer, já fiz tanto também sem pensar Quem que vai decidir por você, se a decisão é pra ser sua então volte a sonhar Eu já pensei em tanta coisa antes de fazer, já fiz tanto também sem pensar Quem que vai decidir por você, ninguém, então volte a sonhar Passando a visão do meu interior, mas em meia guerra onde eu me encontro Colorei das páginas do incolor, pagando preço e não tem desconto Sabendo que é certo e errado desde novo, tá na mancada, não erra de novo Eu passei batido, caminho a corda bamba escorregou, passou fruto Essa é pra quem não era notado e hoje é esturo Visão além das nuvens e o pé no chão e quem não tinha nali, metade era o dobro Mas nunca deixei a desejar minha disposição, os planos bem elaborados vão trazer fartura Eu quero ser próspero e nada mais, não é ter muito, é ter sempre Corre atrás, todos com direitos iguais Eu vou correr na frente daquilo que me motiva, passar a visão pra quem chegou a menos tempo Quem desde antes estava junto até hoje eu me lembro Tentando falar aquilo que a tua alma precisa ouvir E é triste ver, meu irmão com potencial tremendo se perdendo Eu fazendo com que o fracassado comece a vencer Não é pelo meu braço, é com a força que vem de dentro E melhor nem pior do que ninguém mais Inconstante aprendizado, trazendo à memória aquilo que dá esperança Coisas boas que eu passei no meu passado Hoje em dia eu moro no melhor lugar do mundo Onde quem vive do sonho é taxado de vagabundo Onde tu não tem valor se não tiver uma faculdade Comecei um tempo e tranquei na metade Decidi acreditar em mim agora enquanto ainda não é tarde Pouco dinheiro no bolso e mantendo a fidelidade Saí na remada e aproveitei minha liberdade Skate life, hoje eu só chego mais tarde Vivei pela lógica e eu não vivo Se perguntarem, sei de nada Prefiro ser tirado pra louco Enquanto quem se julga sabe se mata Viver honestamente não é assim tão fácil Mas é possível, não é assim tão difícil Uns vivendo pra construir palácio E outros morrendo pra sustentar vício Muita fé Só agradece, Pio Obrigado pela oportunidade